Áudios, uma banda de heavy metal japonesa formada por mulheres em 2008, beleza? De onde saíram várias musicistas que se tornaram membros de várias outras bandas que existem na atualidade no Japão, bandas gigantescas, e se você não conhecia essa banda incrível, seja bem-vindo a um pedaço da história das bandas de metal japonesas, beleza? Então deixa o seu like aí que é muito importante e bora pro vídeo. Salve galera, bem-vindos ao canal, sejam muito bem-vindos a mais um react, mas primeiramente já deixa o seu like aí e também se inscreva no canal que é muito importante a sua presença por aqui e também ative o sininho pra você receber as notificações quando a gente postar os vídeos aqui pra vocês, tá? Então, sininho ativo, inscrito você recebe quando a gente postar vídeos no canal aqui e quando a gente entrar em live também, beleza? E se você puder também, deixa o seu comentário aí que é muito importante, seu comentário é de extrema importância, quero saber a sua opinião, quero saber o que você acha de tudo que foi visto, dito aqui, e se você quiser que eu reaja a mais alguma música desta banda ou de qualquer outra que você queira, deixa nos comentários também, tá bom? Siga as redes sociais aí que é muito importante, os links estão na descrição, conto com a ajuda de vocês por lá também, dá essa moral pra mim que eu agradeço de coração, beleza? O nome do som que eu não falei na introdução, eu vou falar agora, é He Fire. Então, sem mais delongas, 3, 2, 1, bora pro react. E aí, todo mundo em, vocês o meta se espere! Ardios Japão time 1, final, E aí, todos nós vamos! E aí, todos nós vamos! Tchau, 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 tchau! Onde que ele, o dia o ano, agora, o dia a mais uma última vez, Onde que ele, o dia a mais uma vez do, em, agora, o dia a mais uma vez do que ele, 理解なくなった今 心に深い傷を 人並みに憂鬱 vôo narrow je li sayonara 胸に揺れる花を 楽しげな顔で 枯れた月 de z updates Silentão いつの間にか O que é que você quer dizer? E quem quer que você ama? A vida é tão bem Como uma realidade, eu vou me dar uma luz Eu vou te 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 dar uma luz O que é isso? É o momento que eu me perdi, eu me perdi que eu não me perdi. Eu me perdi, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu vou te amar. É o que eu não me perdi. Aaaaaah! 凍えた街並み 人はすれ違い 目と目で感じた熱は だけど何かを求めて 何かを愛にする 今からでもまだ 遅くはない 変えていける 今まで 遅くはない 変えていける エンジヴィア! É, cara, o que dizer, né, uma banda espetacular, já lembrava muito Love Bites, né, com seus duetes de guitarra, com suas linhas de metal, heavy metal com metal tradicional ali e tal, as meninas com muita atitude, né, a vocalista parece uma princesa, uma boneca linda demais, elas muito bem vestidas, muito bem postadas, a animação de palco, muito foda, né, apesar assim, tipo, a baixista tá mais, tá tranquilinha ali e tal na dela, mas entregava bem também, o visual sempre espetacular. Gostei bastante, se você curtiu também, deixa seu like aí, que é muito importante, e também se inscreva no canal, que a sua presença aqui é mais importante ainda. Muito obrigado a todos, deixem seus comentários, sigam lá, faz tudo bonitinho, e é isso, galera, muito obrigado, até o próximo react.